Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é Rodrigo, representando o Team Slug hoje, sozinho. Mas a gente vai representar a rapaziada. Vamos tentar ganhar aí. Defender com o Bandit, o cara do choque. Bora ganhar mais uma para o Team Slug. Bora lá, para defender. Tem um choque aqui, os caras não conseguem ficar nada na porta. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Vamos foder o drone dos caras para entrar por aqui. Defender aqui a porta. 10 segundos restantes. 5 segundos. Aqui também. Lasca os caras. Proteja o controle biológico a qualquer custo. Dispositivo a postos. Toma. Tchau. Lula. Atenção! Atenção! Tem alguém levando um choque! Uh! Ele é morto! Vamos lá! Tudo ou nada! Vamos alinhando! Vencemos! Beleza! Sai rapaziada! Bora atacar aqui! Team Slug! Representando vocês o Rodrigo hoje! Vamos jogar com o Fuzi! Lá tiram nesses safados! Vamos! Vamos achar um container! Pode estar aqui embaixo! Vamos aqui para o baixo! Opa! Onde está? Falei! Aqui para o baixo! Batata! 10 segundos para exceção! Inceção em 5 segundos! Vá até o local do container geológico! Vamos invadir! Me fechar aqui para ver como está a situação! Hoje não Eu não consegui fazer nada aqui Pelo jeito meu brother não vai estourar para mim a parede Vamos invadir Vamos ver Pelo 10 Eu choquei alguém Poxa Ah, ganhamos Não fiz nada mas ganhamos Vamos para a defesa Bandit Onde 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 Esse drone é inimigo, viu? Defender aqui a porta para a galera E correr para não levar tiro Corre, viado 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 Corre, viado